E o Irã prendeu dezenas de pessoas em busca do responsável pela morte do líder político do grupo terrorista Hamas, Ismail Ranier. De acordo com uma reportagem do jornal The New York Times, entre os detidos estão altos oficiais de inteligência, militares e funcionários de uma casa de hóspedes onde Ismail foi morto. As prisões aconteceram em resposta a uma falha na segurança do prédio que permitiu que alguém escondesse uma bomba no local dois meses antes do atentado. Mesmo assim, tanto o Irã quanto o Hamas continuam acusando o Israel pelo assassinato. Israel não se pronunciou.